Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Produzindo Sabor, tudo bem com vocês? E eu tô aqui de volta com uma sobremesa especial hoje pro dia das mães, tá? Ou qualquer dia que você queira uma sobremesa super fácil, saborosa e linda também. A sobremesa de hoje é o Ethan Mass, gente, é uma sobremesa que é tradicional inglesa, que é super fácil. Ela consiste aí em um chantilly, né, em suspiros e morango, super fácil de fazer e deliciosa. Vamos lá pra receita? Então, nós vamos começar a sobremesa cortando os moranguinhos pra fazer uma caldinha de morango, né? Vamos te deixar dissolver bastante esse morango, fazer uma caldinha pra colocar na nossa sobremesa. Com os moranguinhos cortados agora, eu vou colocar numa panela com um pouco de açúcar e vou deixar cozinhar até esses morangos, se eles praticamente desaparecerem. Agora que a calda já saiu do fogo, você pode passar numa peneira pra tirar a semente, assim, deixar bem homogêneo. Ou, antes de dissolver completamente, pode levar e bater no liquidificador também pra ficar, assim, uma calda bem grossinha, sabe? Bem, bem legal. Então, eu vou passar na peneira e vou levar pra geladeira e deixar esfriar enquanto a gente continua a sobremesa. Agora que a nossa calda já tá lá na geladeira, eu vou cortar os moranguinhos que vão fresco dentro da nossa sobremesa. Agora que os moranguinhos já estão cortadinhos, nós vamos reservar e eu vou passar pra parte de bater o chatelí. Essa parte de bater o chatelí, a gente tem algumas opções, tá? Aqui onde eu moro eu tenho a nata, então eu vou fazer meu próprio chatelí e misturar com um pouco de leite pra diluir, porque a nata, ela tem de 40% de gordura acima, então ela tem mais gordura do que o creme de leite fresco. Então, eu vou diluir com um pouco de leite pra ela ficar um ponto levinho do chatelí, tá? Você pode fazer também com creme de leite fresco, bater ele, geralmente na parte de refrigerados das geladeiras vocês acham, mas tem lugares que é mais difícil. Pode fazer também sua própria nata, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição, onde você pode fazer seu próprio creme de leite fresco, sua nata, bater seu creme de leite em casa, ou pode fazer com chantilly de caixinha também, que você acha no supermercado também, super fácil, e fazer essa receita também, só não pode ficar sem fazer essa receita. Então, vamos lá que eu vou te ensinar como fazer esse chantilly na sua casa. Então, vamos começar misturando o leite, a nata, e é bom que todos os seus ingredientes sejam gelados, pra gente conseguir bater e não desandar nada aí, lembrando também que o creme de leite fresco e a nata, se você bate demais, ele acaba virando manteiga, então vamos ter cautela aí no bater. Vamos colocar também um pouco de açúcar, não precisa colocar muito, se não quiser colocar também, não coloca, porque no suspiro já tem bastante açúcar e a caldinha de morango também já tem bastante açúcar. E mais uma coisa, gente, lembrando que você pode utilizar a sua batedeira aí, mas eu vou fazer aqui na mão, porque eu tô acostumando fazer chantilly, essas coisas na mão, tô curtindo fazer, então eu vou fazer aqui mesmo, mas você pode utilizar a sua batedeira também, não tem problema, e pra quem não tiver, faz como eu, utilizo o fuê, que vai dar super certo também. Tô lembrando, gente, que tem que ter braço pra bater, viu? Meu Deus! Nós estamos chegando quase lá. Chegamos! Olha o nosso chantilly, feito com nata, fica maravilhoso! Aproximadamente aí, gente, três minutinhos batendo, tá? Aqui ele já tá no pontinho, se ficar batendo mais aqui, ele vai virar manteiga, excelente! Então, continuando a receita, agora eu vou colocar os morangos aqui, depois eu vou colocar os suspiros, e vou finalizar com a calda e alguns morangos em cima, pra finalizar. Tem uma diquinha também que eu queria dar a vocês em relação aos morangos, tá? Morango, quando ele fica muito tempo assim, ele já começa a soltar água. Então, se você for demorar pra comer essa sobremesa, o que que eu indico? Coloca um pouco de açúcar nos morangos, deixa na vasilha descansando um pouco, pra ele soltar um pouquinho da água, tá? Depois você peneira, e esse líquido você pode misturar até a caldinha que a gente fez, pra depois regar por cima. Mas, se não for demorar muito assim pra comer, você já pode jogar assim mesmo, que também vai ficar maravilhoso. Agora eu vou acrescentar os merengues. Eu comprei esse merengue pequenininho aqui, pra não precisar tá quebrando, mas você pode comprar os maiores também, e quebrar, e colocar, ou se você souber, você pode fazer em casa também, né? Eu vou colocar um pouquinho dessa calda também no meio, se você fez bastante, aí você pode colocar. Eu vou deixar só um pouquinho pra colocar por cima pra decorar. E tá pronta a nossa sobremesa aqui. Eu só vou colocar nos potes, pra já vou servir nos potes, pra apresentar aqui pra vocês, vocês verem como fica maravilhoso essa sobremesa. E tá pronta a nossa sobremesa. E tá pronta a nossa sobremesa. Olha, eu tô nojo com as minhas sobremesas, gente, olha que lindo! Dá pra você fazer isso, finalizar na hora, já deixar assim tudo na geladeira, prontinho, já finalizado. Olha que ótimo! Eu acho que dá pra servir umas 5 pessoas aqui. Se você colocar um pouco menos, né, porque eu caprichei, mas se colocar essa quantidade, acho que dá pra servir aqui umas 4, 5 pessoas. Que lindo, né, gente? Agora eu vou experimentar, né? Agora, finalizado tudo, eu vou provar meu It's a Mask. Eu digo uma coisa, gente, só façam. É levinho, né, porque o chantilly fica bem levinho. Ácidozinho, assim, na medida certa. O suspiro não deixa muito doce. Uma sobremesa maravilhosa, super fácil de fazer, como vocês viram, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gente, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo aí com alguém que você sabe que vai gostar dessa sobremesa. Que precisa fazer essa sobremesa, tá certo? Não esquece de deixar teu like também aqui, que é super importante pra nós, gente. Tão fácil, só clica no like aqui. Ajuda super. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa receita. Se você gostou, se você quer mais receitas fáceis assim. Super legal pra gente aprender um pouco mais da sobremesa aí de outros lugares, certo? E não esquece de me seguir nas redes sociais, arroba Produzindo Sabor. Tô sempre por lá, colocando alguma coisa do meu dia a dia, receitinhas novas, tá certo? Te agradeço muito por estar aqui. Um feliz dia das mães pra todas as mamães. Vocês são guerreiras, vocês são maravilhosas. Vocês são assim, perfeitamente criadas por Deus, assim, pra nos abençoar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? Pela minha mãe que Deus me deu e pelas minhas outras mães, né? Que estão assistindo esse vídeo e sabem quem são, né? Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Um ótimo dia das mães pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!